Boa tarde, aqui na Série da Federação Paranaense de Futebol para a realização do sorteio do árbitro que atuará no segundo jogo da final do Campeonato Paranaense Profissional da primeira divisão entre as equipes do Clube Atlético Paranaense e do Curitiba Futebol Clube. Contamos com a presença de Rafael Zucon e Guilherme Heller da equipe do Curitiba acompanhando o nosso sorteio. Convido a senhora Bianca a escolher duas esferas, uma par e uma ímpar para cada árbitro. Começamos por Edivaldo Elias da Silva Trinta e sete Doze Segundo árbitro é Felipe Gomes da Silva Setenta e cinco Dez Terceiro árbitro Rodolfo Toschi Marques Cinquenta e três Oitenta Lembrando que as duas primeiras esferas serão descartadas. Primeira descartada, cinquenta e três Oitenta Próxima esteira, determinar o árbitro que estará no jogo da final do Campeonato Paranaense. Dez Tela sorteada número dez Apeita o jogo Felipe Gomes da Silva Uma boa sorte à equipe dos árbitros sorteados Uma boa tarde Tchau 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 Tchau